Oi, gente! Bom dia! Eu vim trazer pra vocês hoje esse topper. Eu já tinha mostrado ele antes no outro vídeo, só que eu não fiz o passo a passo. Hoje eu vou vir trazer o passo a passo pra vocês. Então, eu vou usar aqui a linha Anne nessa cor. Vocês podem estar usando qualquer cor, qualquer outra cor, e a agulha número 2. Aí eu vou iniciar. Vou dar o nó inicial. E vou fazer aqui 140 correntinhas. Vou fazer 140 correntinhas. Vou mostrar só o início aqui pra vocês. Aí, vou vir aqui na oitava correntinha, partindo da agulha, né? Pra cá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base e vou fazer um ponto alto. Vou fazer dessa forma... Até finalizar 140 correntinhas. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Pronto. Finalizando aqui a carreira. Aí, vou fazer duas correntinhas. Eu vou finalizar aqui com um ponto alto. Vou virar o trabalho fazendo três correntinhas. E vou fazer dentro da argolinha de duas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto de base. Dentro da argola. Dois pontos altos. Vou fazer assim até o final da carreira e já volto. Finalizei aqui a carreira de pontos altos. Aí, eu vou iniciar aqui com três correntinhas. Vou virar. E aí, eu vou trabalhar dessa forma agora. Ao invés de fazer o ponto alto em cima de cada ponto alto, eu vou passar entre os pontos. Aí, eu vou vir aqui na frente desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, no meio, depois dele, um ponto alto. No meio desse terceiro, um ponto alto. Eu vou fazer assim até o final da carreira. E aí, eu vou virar. Eu vou fazer três correntinhas e vou trabalhar dessa mesma forma aqui. Eu vou fazer isso por mais três carreiras. Aí, no final da carreira, eu volto explicando pra vocês como fazer. Pronto. Fiz aqui as quatro carreiras em pontos altos. Passando pelo meio dos pontos, né? Aí, no final aqui da carreira, eu vou fazer aqui um ponto alto antes das correntinhas. Mais um em cima daqui da terceira correntinha. Aí, nós vamos subir três correntinhas. E virar o trabalho. Vamos começar as diminuições. Vamos aqui, nesse próximo ponto alto final aqui, vamos fazer um ponto alto e vamos deixar na agulha. Vamos fazer mais um. Também vamos deixar na agulha. E vamos fazer o próximo. E vamos fechar todos juntos. Nós vamos pegar três pontos altos e a correntinha. E aqui, nós vamos seguir normalmente fazendo ponto alto entre os pontos, né? Esse ponto alto aqui, pegando no meio, ele fica o ponto mais fechadinho. E ele não estica muito. É explicando pra vocês isso. E aí, vamos fazer aqui, até chegar aos sessenta e sete pontos altos. Aí, eu volto com vocês. Gente, agora nós vamos iniciar esse motivo aqui do centro do topper. Eu cheguei aqui, no meio do topper, totalizando sessenta e sete pontos altos. Aí, eu vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos de base. E vou fazer o ponto alto passado aqui pelo meio. Aí, eu vou fazer isso até o final da carreira. E eu venho mostrando pra vocês, novamente, a diminuição. Pronto. Finalizando aqui essa próxima carreira. Eu vou mostrar aqui como diminuir novamente pra vocês. Passando aqui entre os pontos, eu vou pegar um sem fazer. Um ponto alto. Dois. E três. Aí, eu fecho tudo junto. Aí, aqui nessa próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu vou pegar três correntinhas. Virar o trabalho. Aí, eu vou diminuir novamente. Depois da diminuição aqui, eu vou fazer um ponto alto. Não termino. Faço mais um ponto alto. Não termino. Mais um. E fecho todos. Aí, eu vou fazer normalmente aqui pontos altos. Passar entre aqui os pontos. Até chegar aqui pra gente dar continuidade ao motivo. Pronto. Cheguei aqui no centro do trabalho. Aí, eu deixei aqui dois pontos altos sem fazer. Aí, eu vou fazer aqui duas correntinhas. Um ponto alto nessa correntinha aqui. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. E vou fazer um ponto alto depois desses dois pontos altos. E aí, eu vou fazer pontos altos até o final da carreira. E aí, no final da carreira, eu vou fazer a diminuição. Aí, eu vou iniciar a próxima carreira. E aí, eu volto quando tiver aqui novamente no centro. Pra poder continuar mostrando o motivo. Pronto. Finalizei aqui a oitava carreira. É... Voltei. E... Com a mesma diminuição aqui. Na nona carreira. Aí, cheguei aqui no centro da carreira já. Aí, deixei dois pontos altos sem fazer. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui em cima desse ponto alto, eu vou fazer um Vzinho. Um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Mais duas correntinhas. E aí, pulando dois pontos novamente, eu vou iniciar novamente os pontos altos. Vou fazer aqui até o final da carreira. E vou diminuir aqui no final dessa carreira. Aí, vou voltar, diminuir novamente três pontos. E vou voltar, chegando até o centro novamente. E eu explico pra vocês como continuar. Cheguei aqui no motivo, eu vou fazer duas correntinhas. Pular dois pontos altos de base. E no motivo do centro aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Na correntinha. Na correntinha. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Nesse mesmo espaço. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. E vou começar tudo novamente. Os pontos altos. Até o final da carreira. Pronto. Cheguei aqui no motivo central. Eu vou fazer três correntinhas. Dois pontos altos. Aqui. Nas duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Novamente. Vou pular dois pontos de base. E vou iniciar novamente. Um ponto alto. Para cada ponto alto. Passando entre os pontos altos. Vou fazer isso até o final da carreira. Vou iniciar a próxima. E vou voltar chegando aqui novamente. Chegando aqui no motivo. Eu vou fazer quatro correntinhas. Dois pontos altos. Na argola de três. De duas correntinhas. Na argola central. Vou fazer dois pontos altos. Vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Aqui nesse mesmo espaço. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. E vou iniciar os pontos altos. E vou iniciar os pontos altos. Vou terminar essa carreira. Iniciar a próxima. E volto aqui no motivo novamente. Cheguei aqui no motivo. Eu vou fazer quatro correntinhas. Vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo lugar. Vou fazer mais dois pontos altos. Mais duas correntinhas. E ainda nesse mesmo lugar. Dois pontos altos. Quatro correntinhas. Três. Quatro. E aí nós vamos começar os pontos altos. Pulando dois pontos altos de base. Até o final da carreira. Eu vou finalizar essa. Iniciar a outra. E chegar aqui no motivo. Para dar continuidade. Cheguei aqui no motivo central. Eu vou fazer quatro correntinhas. Nessa primeira argola de duas correntinhas. Eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo lugar. Aí eu vou fazer duas correntinhas. E na próxima argola. Eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo lugar. E fica assim. Eu vou fazer quatro correntinhas. E aí vou pular dois pontos altos de base. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Lembrando que não é em cima dos pontos de base. É no meio. É entre os pontos. Eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer dois pontos altos. E vou voltar. Dando continuidade ao motivo central. Cheguei aqui no motivo. Eu vou fazer cinco correntinhas. Dois pontos altos. Nesse primeiro vezinho. Eu vou fazer um vezinho de dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Aqui nessa argola. Eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer cinco correntinhas. E um ponto alto. No próximo vezinho. Vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Cinco correntinhas. Cinco. E aí vou iniciar os pontos altos novamente. Eu vou fazer aqui. E volto. Dando continuidade aqui ao motivo. Chegando aqui. Nós vamos fazer. Três correntinhas. Pulamos dois pontos de base. E vamos fazer. Nessa argolinha. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E aí. E aqui sem fazer. Fazer nenhuma correntinha. Eu vou fazer aqui nesse espaço. Onze pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou fazer aqui meus onze. E já volto. Pronto. Fiz meus onze pontos altos duplos. Aí eu vou fazer o Vzinho aqui novamente. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vou fazer as três correntinhas. E vou iniciar os pontos altos. Vou fazer aqui os pontos altos. Vou voltar. Novamente. Fazendo. Dando continuidade aqui. Pronto. Vamos. Cheguei aqui. Vamos fazer aqui. Três correntinhas. Vou fazer aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo espaço aqui. Eu vou fazer duas correntinhas. E no primeiro ponto alto duplo. Eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto. De base. E no próximo. Vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo o próximo. No outro. Um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto de base. Um ponto baixo. Três correntinhas. Novamente. Um ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto baixo. Aí eu vou subir duas correntinhas. E vou fazer. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vou fazer. Três correntinhas. Três correntinhas. E vou iniciar. Os pontos altos. Vou fazer aqui. E já volto. Chegando aqui novamente. No motivo. Eu vou fazer. Três correntinhas. Três correntinhas. Vamos fazer aqui. O Vzinho. De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vou fazer novamente. Três correntinhas. Aí nessa próxima. Argolinha da correntinha. Eu vou fazer. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Vou fazer aqui. Por todo esse motivo. Agora eu vou fazer. Três correntinhas. E vou fazer aqui. O Vzinho. De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Ficou assim. Aí eu vou fazer. As três correntinhas. E vou começar. Os pontos altos. Novamente. Pulando dois de base. Vou fazer aqui. Vou finalizar aqui. Com as diminuições. Vou voltar. Vou diminuir novamente. E já volto. Quando chegar no motivo. Chegando aqui. Eu vou deixar. Só um ponto aqui. Sem. Aqui foi dois. Né? Aqui eu vou deixar dois. Eu vou fazer três correntinhas. Aí eu vou fazer. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. No mesmo lugar. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Nesse mesmo espaço. Aí eu vou fazer. Três correntinhas. Na próxima argolinha. Aqui do motivo. Central. Vou fazer. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Novamente. Um ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto baixo. Aí eu vou fazer. Mais três correntinhas. Aí nesse espaço. Eu vou fazer. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Nesse mesmo espaço. Eu vou fazer. Três correntinhas. Vou pular. Um ponto de base. E vou iniciar. Os pontos altos. Vou fazer aqui. E já volto. Chegando aqui. Eu vou fazer. Três correntinhas. Aqui no primeiro espaço. Das correntinhas. Eu vou fazer. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Sem deixar espaço nenhum aqui. Vocês podem deixar uma correntinha. Mas não precisa. Aí no próximo. Na próxima argolinha. Eu vou fazer. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo espaço. Aí eu vou fazer. Três correntinhas. E eu vou fazer. Um ponto baixo. Na primeira argola. Do motivo central. Mais três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo. Fazer aqui. Três correntinhas. Novamente. Vem aqui na primeira argola. Desse motivo. Do vezinho. Vou fazer um vezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vem aqui na próxima argola. Eu vou fazer o mesmo. Motivo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. E aí eu vou iniciar aqui os pontos altos. Vou fazer aqui. Vou voltar. E chegando aqui. Vou mostrar como continuo esse motivo. Chegando aqui no motivo. Novamente. Eu vou fazer. Três correntinhas. Vou fazer o vezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Na mesma argolinha. Aqui nessa próxima argolinha. Entre os. Os vezinhos. Eu vou fazer mais um vezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E aqui no vezinho. Mais um vezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dois pontos altos. Eu vou fazer três correntinhas. E aí. No motivo central. Eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto baixo. Para fazer. Esse próximo vezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vou fazer mais um vezinho aqui. Nesse meio. E o último. Sobre esse. Terceiro. Segundo vezinho. Aí. Vou fazer três correntinhas. Vou começar os pontos. Altos aqui. Vou finalizar aqui. Vou finalizar aqui. Essa carreira. No final. Eu volto para mostrar. Para vocês. Como que eu vou fazer. Chegando aqui. No final. Dessa carreira. Eu vou pegar. Vou diminuir. Duas vezes aqui. Ao invés de três. Vou pegar. Um ponto alto. Sem fazer. Depois. Mais um. E vou. Fechar junto. Os dois. Aí. Vou aqui. Nessa correntinha. Inicial. Aqui. Na terceira. De baixo. Para cima. Vou fazer um ponto alto. Vou voltar aqui. Com três correntinhas. Eu vou fazer aqui. Da mesma forma. Depois. Dessa diminuição. Eu vou fazer um ponto alto. Deixo sem fazer. Vou pegar mais um. E finalizo tudo junto. Aí. Eu vou fazer os pontos altos. Até. Chegar aqui no motivo. Passando aqui por entre. Os pontos altos. Fazer aqui. Até ficar um sem fazer. Aí. Deixei aqui. Cheguei aqui nesse último. Aí. Deixei um sem fazer. Vou fazer três correntinhas. Vou fazer aqui. O Vzinho. De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No próximo. Eu vou fazer a mesma coisa. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Mais uma vez. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Chegando aqui. Eu vou fazer. Cinco correntinhas. Um ponto alto. Nessa argolinha de três. Correntinhas. Cinco correntinhas. E eu vou fazer aqui novamente. Os Vzinhos. Né? Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vou fazer aqui os três Vzinhos. Vou fazer aqui os Vzinhos. E vou começar novamente. Os pontos altos. altos. Vou fazer aqui. As três correntinhas. Para iniciar. Os pontos altos. Aí eu vou fazer com os pontos altos. E aqui chegando no final. Eu vou diminuir. Como eu diminui no início. Eu vou pegar. Vou diminuir duas vezes. Dois pontos altos. Fechados juntos. E vou diminuir. Com um ponto alto. Em cima dessa terceira correntinha aqui. Vou voltar. E vou. É. Dar continuidade aqui. A esse motivo. Cheguei aqui no centro novamente. Aí eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer aqui. Os três Vzinhos novamente. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Vou fazer aqui os três. Duplos. Dois pontos altos. Aí eu vou fazer. Uma correntinha. Aí nessa argolinha de cinco correntinhas. Eu vou fazer dois pontos altos. Duplos. Duplos. Uma correntinha. Na próxima argola de cinco correntinhas. Eu vou fazer mais dois. Pontos altos. Fechados. Duplo. É fechado não, gente. Uma correntinha. E aí é que eu vou fazer. Os três. Vezinhos. Eu não vou terminar para o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer aqui os três Vezinhos. As três correntinhas. E vou fazer os pontos altos. Vou fazer aqui a diminuição. Duas diminuição. Volto novamente. Fazendo mais duas diminuição aqui. E volto. Para finalizar aqui. Essa parte do. É. Do top. Pronto. Cheguei até aqui. Aqui eu já adiantei um pouquinho. Eu fiz as três correntinhas. Fiz o Vezinho. Entre os Vezinhos eu fiz. Uma correntinha. Agora chegando aqui. Eu vou fazer aqui. O que? Uma correntinha. Nesse espaço aqui. Eu vou fazer. Não. Aqui não. Nesse espaço do meio. Eu vou fazer mais um Vezinho. Só no meio, né? Aqui não faz nada. Vou fazer um Vezinho. Vezinho. E aí. Vou fazer uma correntinha. E sobre os Vezinhos. Eu vou fazer novamente. Os Vezinhos, né? Esses três. Aí. Chegando aqui. É. Aí eu volto com vocês. Chegando aqui. Pronto. Cheguei aqui no final dessa carreira. Aí eu vou fazer dessa forma. Eu fiz aqui. Vou fazer aqui. Um ponto alto. Deixo sem fazer na agulha.